Promoção da agricultura familiar O governo municipal trabalha para melhorar as condições de vida do produtor rural. No último encontro de agricultores, a prefeitura assinou o convênio com a CEPLAC e EMATER para que o pequeno agricultor tenha suporte em assistência técnica rural. O governo subsidia os agricultores a expandir cada vez mais a sua produção e assim gerar renda no interior. Prefeitura de Itaituba Esse é o governo de tudo